Você acaba de invocar a Prasódia. É, o impronunciável. Quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu achei o bico, velho. Prasódia. Esses caras do WhatsApp tem uma criatividade, velho. Os caras ficam só nisso, velho. Meu Deus, os caras estudam pra ver o que vai postar no bagulho. É, mano. Ô, Hawks. Não fecha a janela comigo não aí, hein. Depois você vai me passar esse número. Agora esse rox aqui é foda. É nada. Só o primeiro mapa. Só essa primeira parte e o último. O primeiro que fizemos que é foda também. Acho que o último ali é foda também. Se não tá querendo, a gente sabe. Essa parte aqui, ó. É tanta árvore, mano, que cai do zumbi do pé, mano. Não, vamos de boa aqui, velho. Vamos com atenção. Olha, eu tenho aqui na esquerda, na esquerda, na esquerda. Vai ser até debaixo da terra. Vai ser até debaixo da terra. Mano, eu tenho um choque já, ó. Cortando o vídeo. Vamo, cara! Vamo, cara! Cuidado! Talvez você tenha de curtir. Molotov, está aqui! Aina é mais velha. Esse percurso aqui é chato mesmo E tem um moloque no ficheiro aqui, mano Nossa No ficheiro? Que ficheiro, mano Nossa, tem smoke em Hunter de costas Mano, eu não vou conseguir tacar a pipe Taquei, mano, vai embora Tem Hunter atrás Se foda, você corre tanto que eu tô ele Eu estou follow os victory de life Nossa, como você tentei, é burro Brinks, tá gravando, mostra o peito Pau no cu, Raul Esparça diversas aí, mano Mano, eu ia atacar, mas eu preciso guardar essa daqui pro próximo mapa Oh, tem uma pipe ali ó, você viu? Acabou Oh, o que vem com a pipe? Dei pra atacar a senhora, mano Não vai ver Móis, móis Calma, calma Calma, calma Calma Aê, aê Pode pegar o meu aí Eu ia pegar a pipe ali Hã? Sim Matou 9? Você tinha tido de um mundo Você coberta com você Eu fiquei só no cover, ô babaca Olha o cover dele, ó Cover salvando o velho Salvando o velho atravessar Aê, toma banho, vai Que velho Chama ele velho Chama ele idoso, cara Dei um kit pra vocês aí, ó Tem um kit pra banho Ai Agora tá, porque o Brigade vai usar já. Ninguém pegou a Pipe, né, mano? Caralho, mano. Avisei, velho, avisei. Você quer tirar meu Fallis, né, velho? Flowers Victory? É. Vai, caralho! De uma punta! Vai na caixa! Cadê ela? Pode ir, mano. Mano, mano, ela tá ali embaixo, velho. Será que queimou? Não! Ele tá bugado. A gente não corre junto com ele, velho. Não sei. Dá uma segurada aí, Tantei. Dá uma segurada aí, Tantei. Vai que vai, vai que vai, vai que vai. Tantei em cima, menino. Sem arma aqui. Tantei em cima. Tantei em cima do cavalo louco, mano. Também tinha esquecido, velho. Foi mal. Para de olhar pra trás, nego. Eu tô seguro. Vai lá, você é a Isca. Vai, 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 vai. É nóis, menino. Agora corre. Ui, 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 uu, 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 uu. Vem, filho de bapura. É, chama ele pros caras, velho. Porra, velho. Ele voltou no inclemente. Inclemente atirou nele. Ripe inclemente. Só que não, viu? Veja, é foda, mal. Travou. Ele vulgou. Marcada, mano. Vamos se fechar já, vamos. Vai acabar. Valeu. Caralho, hein. Você vai atirar no final. Cara, eu não atirei. Só no cover. Só no cover. Só no maciota só. Eu perdi 13 de life em um botijão que estourou no meu lado, mano. Acidentalmente. Eu não vou atirar no final. Ah, é que ajuda bastante. Estão me abriendo lá. Nãããã. Não, 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 não tá, não tá. Não, não. Não, não tá. Não tá, não tá. Não é de ruim. Nossa, coisa atirou tanto aí aí. Ah... O que é isso aí? Vou parar pra dar. Não, não, não. Não, não. Veja lá! Veja lá! Taca, taca neles. Porra, mano. Vai rolar passar? Não. Ele tacou o tronco bem no meio, mano. Bem na... Paralela. Não, não, não punei, não! Falou, tantei. Ripe! Olha, segurando bem, ó. Só que na... Puta merda. Agora. Valeu, Scar! Uhul! Haltz, bicho! Valeu, pobre aí, hein, Haltz? O que, mano? Eu ia atirar em você! Boa, né? É... Eu sou sinistro, caralho! Vai, 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 vai! Eu vou nem atirar porque eu tô com medo de acertar o bagulho ali. Não, Haltz. Deixa, deixa, deixa pra ir embora. Ó, tem... Ó, peguei o Molotov aqui, mano. Peguei o Pipe, porra. Caralho! Ei... Só o velho lá, mano. Eu tô rushando já. Ah, tem zumbi pra caralho aqui, mano. Aqui o Molotov nem vai, nem vai, nem vai. Caralho! Arma lá atrás, né, mano? Eu valei, velho! Porra, velho. Fiqueira, mas... Espera, eu peguei a arma lá atrás, mano. Tá mal, tá mal, tá mal, tá mal. Caralho! Caralho! Se eu tomar 15 tapas do que o Hater me pegar... Oxi! Eu tava do outro lado. Tá com uma Pipe aí, tá com uma Pipe aí. Caralho! Não, o T3 vai atacar. Caralho! 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 Diz Deus Veste de Spectre, Fernando de Cheiro Após guardar Acabou o jogo bem? O jogo não Nossa, que velho louco da porra Mas eu acho que o mais que jogou assim foi eu e o Uruko Mais mal Nossa, mano Não, velho Obrigado pelo cover, Clement De nada, mano A hora que você disparar, dá um cover Dá um cover Ali no final foi treta Eu achei que o... Eu achei que o... Foda Fui, hein Falou Foda 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 Ai, caralho Foda Foda Caralho Ninguém vai choper Foda 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 Ai que caralho Up as paredes Through aqui Caralho nem vê o Witch ali Ralkus espera ai Filha da puta, me dá um coro Nossa, usamos um corno mano Que gordo Que gordo Que gordo Nossa surdo esse preto né velho Traga o Molotov ai Preto surdo do caralho Da hora vei Clement xingando Me na cara do Frosted Trist Me mata, mata mais dois rápido Não Pau no cu Ele é muito filho da puta Baita sincronia pra vocês Cara ó, cala a boca meu Eu quase matei ali Sincronia master Down Parabéns pra você ai fera Eu vou bater palma ai pra você Eu vou até pegar o Sincronia perfeita de vocês Não, vai ter kit pra nós dois Ah, vai furar Não, não é mal Não Caralho mano Esse build ta zicado O mouse Ai caralho Ai caralho Ai caralho Ele é muito agressivo mano Não Foi mal mano, você voltou hein Se eu vi Ele ficou usando salva mano Ah foi mal Foi mal Vamos roxar junto Você tava dando cover seu cover Filha da puta Não, não, vamos roxar junto Dá pios pra ai Pera ai calma 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 Não dá pios não, deixa ele Não Não velho, lá tem kit Vamos O tanque O tanque Tem um tanque? Tem um tanque? Tem um tanque Ah não Não tem um tanque Não tem um tanque Não Desperdiçou um bagulhinho Ah tá Então vamos guardar seu Desperdiçou isso também Vambora Já chama ai o resgate Já chamaram ou não? Eu tô dando a volta aqui pra ir lá pro galton O celeiro Asterisco É, tá grumitando Que feio Cadê vocês aqui? Tô indo Pios aqui, pios aqui na prateleira Caramba, que pateleira mano É pra vocês tá aqui já P***** quem tá sozinho ali mano? Tanto tempo Tô anteiro P******* quem tá sozinho ali mano? P***** P******* quem tá sozinho ali mano? P******* quem tá sozinho ali mano? P******* Nossa, meu cover perfeito, mano, olha isso, mano. Márias cover de pistol. Vale, vale. Vou chequeceria. Reloadinho Reloadinho Coisa aqui Acho que eu entro um caçador Esse Euvatar é o macaco mais forte do universo Se eu falar de mano eu posso Aalto aqui Close Aalto Mas tem uma sorte do caralho, mano. Hum, nego, quase tomando a perna. Quase com uma rasteira de mão. Que skill aqui, rapaz. Skill. Tem rabo, né, velho? É isso largo, cara. Já tá registrado. Dez metros. Tá registrado, já é, cara. Tá registrado a minha mente aqui, cara. Registrado. Você não tá trepando com o elefante, mano. Aí você, ó, vai aprender. O vídeo dá uma aula de left, né, velho? Um controle no mouse, velho. Um controle super intenso. Ó. Um cheater. É isso aí, não. Somos proibidos de falar certas coisas aqui, hein. De namoro, de programa que ajuda a atirar no outro. É um vídeo que não tem sanções, velho. É censura, velho. É censura. É censura não. Isso aí é falta de liberdade de empresa. Cara, isso daí é sacanagem, velho. Se eu falo em namoro agora, é isso aí que você estiver namorando com a pessoa. Daí. E não pode falar dos programinhas. Quem faz programa aqui é você. Para de me empurrar, preto. Tá na minha, velho. Tá, na tua. Que você vá na minha. É aquela música lá? Não, não sei. Não mando entender. Caralho, maus. É, rapaz. Ai. Valeu. Caralho, eu vou pintar, velho. Porque o nego conseguiu ficar exatamente entre eu e o tanque, velho. Ai. Caralho. Vai, preto. Corre. Corre. Mostra lá, só as skills. Já mostrei, velho. É. Como é que eu falo, bicho, esse preto aí, eu usei um bolt. O cabo do biliarde é da largura da pança do boomer, velho. É atropelado, mano. É atropelado. Nossa senhora, mano. O André é triste, mano. Covermaster, hein? Covermaster. Ai, eu tenho muito amigas. Oi. Porra. Ó, ativo, hein? Opa, opa. Já tenho, já, fi. Ah, falou. Já tenho, lol. Registrado, Raukes. Mas um tutorial aí para o pessoal, escreve aí no like Esse daí foi um tempinho massa, hein Eu acho que o recorde aqui é dezoito nosso, não é? É verdade O Hulk morreu nenhuma vez, tá suave Suave, tá suave, velho Cheio de covers aí você viu Faz um tutorial aí da puberdade, Hugs Tá suave Olha, mano, por doze que o Hugs não perde É, mas eu fiquei só no cover, né? Detalhe Meu herói, só no cover Eu fui tipo suporte, eu fui tipo suporte do time Zumbis feridos, gravamente Mas o que falta, milhão? Crash Course Então vamos pra Crash Course E boa 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 Não resisti Hahahaha 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 Hauk Eu te banir do meu canal Hauk Hauk Pois não Hauk 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 kinda Com horda do carro, tanque... Não, nem bem que a horda do carro já passou, falou... Deu cu! Nossa, mas é que eu esqueci que tinha um carro ali que ativava, né? Não, não, volta aí. Posso pedir votação pra regressar ao lobby? Peraí, já tá... Cadê a porra da porta? Perfect! Caralho, vamo...